Fala galera, filma, isso é o Chico Falentro, dessa vez para ouvir pra vocês Muito divertido de Bad Wars Esse mini game que vocês amam pra caramba Então já vai deixando aí o seu beijo e o seu like Que é muito importante, beleza? Hoje estamos aqui com uma textura muito legal aqui Da Mojang mesmo Ela é oficialzona e meio que uma textura desenho Uma textura cartoon, tá ligado? E Gui, é muito legal essa textura, o que você achou dela, Gui? Nitro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tô toando, toando, o que que foi? É verdade, né? A Mojang, ela usa essa textura pra fazer all papers de Minecraft dela Ou seja, é muito legal E essa textura é realmente oficial da Mojang Ou seja, tipo, o Minecraft que fez Você quer dizer isso? Tem bolo aqui, vem cá comer bolo, bolo Bolo? Como assim bolo? Vem cá, tem bolo aqui Eu tô indo, eu tô indo, peraí, tô chegando, Gui, tô chegando Ô, mas antes acho que eu vou... Bolo de limão Bolo de limão? Ô, Gui, isso daí acho que é uma terra só, não é bom não, Gui É bolo, olha aqui, ó Olha só Bolo grandão Ah, e aqui é gentilinho, né? Faz sentido, faz sentido, faz sentido Hum, delicioso Come isso Não, não, eu não vou comer isso aí não, Gui Aí você come, né? Tá no chão O pessoal pisou, Gui, deve tá sujo Na verdade eu pisei Então tá mais sujo ainda Se o Gui pisou Oh, nada a ver Se o Gui pisa, fica mais sujo ainda, né? Não, sua barriguinha pisa, fica sujo de batata O engraçado que a lã não parece lã, né? Ela é tipo, meio estranha Amei Ela parece uma clay bonitinha É, ela parece uma argila, né? Uma, alguma coisa lisinha, né? Uma bonita essa textura Na real, eu gostei pra caramba dela Eu achei ela muito legal Calma Nitro, pra quem quiser jogar, coloca pra esbaixar Ah, é verdade Olha só, se vocês quiserem baixar Eu vou tentar deixar aí na descrição, tá, gente? Eu não prometo nada, sabe? Porque eu não sei se você pode deixar É esquecido É esquecido Fala mesmo É, é que é normal A gente esquece A gente não tem a memória dos deuses também Mas, ô Gui, faz o seguinte, olha só Eu quero que você volte pra ilha Porque, meio que, né? Tem que alguém... Alguém tem que proteger ela aí Eu acho que vai ter que ser você Tá, eu vou lá proteger Porque eu gosto da cama lisinha A cama lisinha Ah! O mais duro que a cama não muda muito nessa versão É porque essa textura, na verdade, é pra versão 1.9, 1.10 E a gente tá jogando na versão 1.8, 1.9 E meio que a textura não funciona muito bem pra essa versão Mas a maioria dos blocos funciona, entendeu? Só, tipo, obsidian Uns blocos que mudaram na nova versão Calma Ah, entendi A cama, no caso, mudou pra caramba, né? Teve as camas novas Teve várias coisas novas aqui Então, não pode comprar muito Ai! Ninho, você pode colocar obsidian na nossa cama? Pode, cara Claro que pode, rapaz Se for pra proteger a nossa cama Tudo bem, rapaz Pode fazer o que você quiser Ah, eu achei que não podia jogar fora Ah, você jogou fora o quê? Obsidian? Não, a... Esmeralda Tá doido? Tô brincando Ah, bom Oxi Calma, a gente se me rosa, né? Ah, tá, eu achei que a gente tava indo Eu tava indo ela errada Ok, inclusive eu tenho duas esmeraldas aqui, ó Será que vai ajudar? Vou pedir mais duas Vai buscar, escravo Rapaz, ó Oh, oh Escravo aqui, rapaz Escravo É, é, é Não tem escravo aqui A gente é amigo, rapaz Ah, que bonitinho Você vê, você vê, né? Você vê, né? Você vê O Gui fica falando coisas feias pra mim Eu vou lá e retribuo com o amor Oh Ô, Gui, nossa cama tá aberta Pra quem quiser quebrar Tá doido? Por que que você vai deixar aberta? Por isso mesmo Porque agora você vai ficar com mais vontade Antes de pegar mais duas esmeraldas Calma, calma Eu tô chegando, Gui Eu tô chegando Eu tô chegando Esse Gui é muito doido Pera, pera Como é que deve? Tá vindo, seu Gui Vai quebrar, hein Anda, anda, anda Ai, ai Ai, eu tô chegando, Gui Pulo Como fazer o gordinho correr Tô chegando, tô chegando Aqui, Gui Aqui, ó Eu peguei três aqui, ó Só pra... Você fala que eu tô mentindo? Tá aberta mesmo ali aqui, ó Olha aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Como que tá aberta, rapaz Ah Pior, hein Você deixou aberto aqui, Gui Mas agora não tá mais Agora eu tenho muito bisídeo Ah Agora tem... Você conseguiu colocar as bisídeas certas Pra tampar a cama inteira E ninguém nunca mais tocar A cama impenetrável, Caio Tu Sobrou uma de presente pra você ainda Sobrou uma obesidia? Aham Não, uma... Ah, tá Eu achei que tinha sobrou uma obesidia Eu falei, acho que o Gui fez alguma coisa errada Eu não faço nada de errado Eu sou o melhor Eu não sei aonde Calma, calma, calma Eu sou o Gui Ah, não sou não? Então eu vou deixar a cama aberta Não, 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 Gui Tudo bem Você não faz nada de errado, não Realmente Ai, ai, ai Ai, morri pro cara, Gui Ah, mas também o cara Ele tinha uma calça ali Ele tinha uma espada mais forte que a minha Que era de ferro Ou, inclusive... Quem mandou você não comprar? Se você for dar uma olhada Eu acho que a espada pelo menos não mudou nada, né? Mas, geralmente, é mais os blocos que mudaram Tipo, olha o bloco de grama Tá, tipo, muito bonitão No paper No paper Parece que no paper Aparece mais isso Sim, sim, tipo E parece que não tem, tipo, muito detalhe nos blocos Mas, olha só, a grama tem detalhe Tudo tem detalhe É, tipo, muito legal A textura E... Nitro E ela é bem limpinha Eu gosto disso Oi Compre aí, amaduro pra você Ô, rapaz, eu vou comprar Vou comprar Pode deixar, pode achar aqui Eu não queria amaduro? Eu não queria mais Eu não compro, sim Ah, se não quer não Então deixa eu compro Não, não, não Não, não Já foi, já foi Já foi, rapaz Não tem a massa, não Cuidado Tem o amarelo Vindo pra... Não, não tá vindo, não Ô, ô Ô, ô Se você fica falando isso aí Eu fico com medo Aí, como é que você quer que eu durma hoje Sendo que você vai ficar fazendo essas coisas pra mim A barriguinha treme Ah, a barriguinha... A barriguinha treme? Como assim? É, de medo A barriga... Ô, você acha que aqui, rapaz Não é minha barriga não É meu braço que treme Ela tem um senso Não, é uma barriguinha Ela tem um senso Ela é tipo... Ih, rapaz, tá vindo um inimigo É tipo... Ah, eu sou tipo... Eu sou tipo o Homem-Aranha Só que dá barriguinha Entendi É tipo o Homem-Aranha Ele tem o sensório de aranha, tá ligado? Que ele, tipo, tá vendo alguma coisa Ele... Olha, tem alguma coisa vindo Eu é assim, ó Tem alguma comida passando A minha barriga, ela detecta Pega, pega, come, come, come É assim Entendi, entendi A minha barriguinha, ela aponta assim Tipo o cachorro É, vai lá comer Vai me trocar É aquilo ali que você tem que pegar, amigo Aí, opa Ai, 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 ai Matei Matei o cara que matou eu, Gui Viguinha, minha morte E todos domingos As pessoas que ele mataram Nito, você devia atacar o menino do lado ali, ó Fazer uma ponte pra você Quer? Menino do lado? Você tá falando o branco? É Ah, não Preocupa não Calma, Gui, calma, calma Você tá muito desesperado Vou te mostrar Vou te mostrar o poder da moda Que você vai ver agora Calma aí Você vai entender Eu tô ruim Rapaz, eu não sorri não Eu vou te mostrar agora o poder da moda Na hora que você ver o poder da moda Aí sim, você vai Mas você já tá indo lá É pra você fazer uma ponte pra você Ah, então tá bom Mas eu precisava, Gui Eu tava pensando A gente pode pegar o ovo e fazer A estratégia da moda, amigo Mas é muito caro Mas é moda, né A moda é cara mesmo, realmente Calma aí Matei o do branco Você foi Tá aberto O Gui tá doido Ele tá indo lá sozinho Calma Não, não ataquei não Eu só matei ele Ô, Gui Não precisa se dar essa agressividade Ô, Gui Se você aguentar mais um pouquinho Eu chego aí, Gui Ai, mas eu não aguentei Porque você não oferece eu Eu não acredito Eu tava chegando Eu tava indo mais rápido possível Que eu não sou também o beriário Eu sou gordinho também Eu não sou essa barriguinha É verdade Calma aí Ui, 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 ui Eu esqueci dessa barriguinha Ah, matei Matei o cara Matei o cara Beleza Eu tô indo pra quebrar se quiser Não, eu tenho picareta Eu tenho picareta Beleza Ai, quebrei Quebrei, 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 quebrei Quebrei, quebrei, quebrei Só matou, só matou, só matou Matei Beleza Boa Ah, rapaz Já ganhei um outro time aqui Vou roubar aqui os minérios dele aqui pra mim Muito obrigado Oi Você é ladrão Eu não tô ladrão É que eu peguei do cara Que tentou Ah, é que você conquistou Agora é seu Sim, sim A gente é Conquistadores de território, Gui Agora vamos conquistar o território do time Aqua Vamos lá Deixa eu ver Não, peraí Tem alguém do lado da gente O que que é? É óbvio, né, Gui Não pode ser social Tem que deixar as pessoas ficarem do nosso lado Tal Não Tem que quebrar do lado Tá doido? Por quê? Porque ele tá do nosso lado E o nosso lado tem que ser nosso Ah, o Gui Larga uma de ser egoísta, Gui Tem que deixar os amigos ficarem Não, aí ele vem e rouba a nossa ilha Não pode É É, aí você tem um ponto Aí realmente faz sentido Vem cá, vem cá Eu tô fazendo a ponte pra você Vem cá Calma Eu tô indo, eu tô indo, tô indo, Gui Pera, pera Deixa eu deixar as coisas aqui Inclusive eu comprei machado Comprei tudo aqui Que eu tô Tô equipado Eu estou putamente poderoso Calma aí Eu tô indo, Gui Tô indo, Gui Vou, 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 vou Atacar Calma Essa aqui é uma ilha que tem cama ainda? Não sei Não, não tem Ela é assim Mas o vermelho tá lá, ó O Iê mesmo, hein, Gui Isso tá certo, Gui Isso tá certo Olha, que sorte que a gente tem armadilha na nossa ilha Então se chegar alguém lá, a gente já mete o pé Já volto correndo Porque eu sou o maior defensor de todos os tempos Mas, Gui, distraí ele, Gui Distraí ele assim Ai, meu Deus Deixa quieto, volta, menino Volta, 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 volta Vou pegar meus itens, peraí Tem outra ideia do pé Minha volta, vou ver, minha volta Vou ver, minha volta Vou ver Rapaz do céu Você tá achando que você pode comer Você tá achando que você pode É, pode comer É, realmente é Ele matou o Nitro Matou eu, Gui Matou eu, Gui Ele foi lá e... Subiu, me finge, minha morte, Gui Vem cá, eu preciso dancer Pra quê? Pra me ajudar a quebrar Ah Tô bem, então Peraí, eu tô indo já Ai, tá voltando Vem cá logo Não tem... Calma, Gui Eu tô com uma espada de madeira Preciso de uma espada de ferro, pelo menos Pronto, comprei Tô indo, Gui Eu digo que eu não tenho um bloco Vem Você também vai atacar sozinho Você quer o quê também? Não, tô sozinho não Tô enchendo saco dele na ponte Então, mas você tá sozinho, não tá? Ai, não, Gui Ai, 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 ai E a arco Isso arrumou a arco, não creio Você comprou a arco, meu filho O Gui Lascou agora 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 eu vou ter que usar minha estratégia lendária, Gui Eu vou embora, peraí Cuidado, eu vou te derrubar na ponte Cuidado Cuidado Ai, me derrubou Vai derrubar o senhor na ponte Vai derrubar o senhor na ponte O Gui vai lá e vai ser derrubado Tô vendo a preocupação que ele tá Tô vendo, rapaz Tô percebendo Mas com você, do que de mim, tá vendo? Ah, que mentiroso da caramba Você morreu só Calma aí, deixa eu fazer o seguinte Olha só Eu tenho uma ideia Que é o seguinte A gente pode Comprar aquele ovo lá E fazer uma ponte pra ele deles Também Ou então pegar o enderpeel Porque se tem arco E a ponte não vai valer muita coisa Não, Gui Ai, eu achei que era um inimigo aí É, eu sei, Gui Você me assusta assim Sou eu, eu sou inimigo Você é inimigo? Sou Eu não sabia disso não, Gui Pera, pera, pera O Gui, olha só Vamos fazer o seguinte, olha só Eu vou pegar esse ovo aqui E vamos lá pro meio E eu vou atacar na ilha deles Aí Eu vou atacar Vamos atacar direto na frente Quer que vai com você? É claro, né, Gui Então tô indo Então vai A gente É uma dupla Ou a gente é só um time sozinho? Não Porque eu acho que você ia pedir pra eu ficar defendendo Pra você Não, mas é complicado, Gui Se eu for sozinho É perigoso eles me derrubarem e tal E aí O nosso É O nosso ataque vai valer pra nada A gente vai tipo Fazer uma coisa inútil Tá, toma aqui Só atacar Você tá colocando vidro, Nitro Vamos logo Você tá achando que vidro É Bate a barriguinha Mas eu dou uma brigada E quebra isso aqui Vai, Nitro Atacar Soldado Atacar Eu morri também Beleza Acho que foi falho Você acha que foi falho? Eu tenho certeza, Gui Ai, meu A gente acabou perdendo, Gui Eu acho que Meu Deus do céu Eu tô sem ideia do que a gente pode fazer, Gui Pra derrotar esse time Talvez a gente pode esperar Eles se atacarem E aí a gente vê o que dá Porque Tem um menino ajudando a atacar lá, ó Ah, o time É O time É Aqua, né? Deve estar ajudando É, sabe o que a gente precisa de comprar maçã dourada E a gente vai com maçã dourada Verdade, Gui Verdade, verdade Gostei da ideia, Gui Gostei da ideia Acho que o Gui Tem uma ideia boa Vamos lá Olha, eu vou comprar minha picareta de volta aqui Porque sem a minha picareta Fica complicado ganhar esse joguinho Tá, beleza Eu tenho umas ideias De que a gente pode fazer o seguinte Tem que comprar um pouquinho de armadura também, Gui Se a gente tiver armadura Aí complicou tudo Entendeu? Você quer comprar de diamante? Vai lá no meio e pegar Preciso de seis Eu vou lá, vou lá, vou lá Então Eu tô indo lá Na verdade, eu tenho duas aqui no baú Então tudo bem, então Então dá de boa Então falta... Falta só... Falta quatro Quatro Dez Ah, pra você também, Gui? Você tá falando? E só... Cadê onde você colocou no baú? O Ender Chest? Não, eu coloquei no Ender Chest Pra ninguém roubar, entendeu? Ah, tá O Duro que o Aqua Ele tá aqui no meio também Ele vai querer competir comigo, rapaz Mas compete comigo não Porque eu dou uma barrigada Você cai daqui Olha o que aqui é É pior nenhum, hein? Nem eu competo com esse É, rapaz E olha que eu ganhei meu time, tá ligado? É perigoso ele vir aqui, ó Eu derrubar ele sem querer, assim Olha que nem tem como no R&PX derrubar a pessoa, hein? Mas tudo bem Calma Eu... Eu... Eu obedeço o General Barriguinha Beleza, eu vou matar Matei ele, matei Gui, matei Ele deu 4, beleza Eu vou voltar por enquanto Porque ele vai querer vir aqui Pra... Eu vou vir à minha morte Ele vai falar isso Aí ele vai vir querer matar Inclusive eu tô ouvindo barulho de dano aqui atrás Espera aí Eu vou voltar pra ele, Gui Eu tô ficando comendo, rapaz Volta pra ele, volta pra ele Eu tô... Eu tô voltando... Ai, ai, ai Calma, calma Tô descendo Ui, ui, ui O que será que é isso aqui, né? Ah, é terra Ah, tá Calma Vou meter o pé Vou meter o pé Oi Oi, Gui Tudo bem? Calma Trouxe quantas? Dez? Eu trouxe seis, Gui Mas é por enquanto só Bob Então Ô, louco Que que tu mute é isso aí, Gui? Não, tem que comprar pra mim também Eu vou comprar, mas não agora Pera aí, eu tô tentando pegar o máximo Ih, rapaz Ai Deixa quieto, deixa quieto O aço me derrubou Ai, caramba Ele chegou na minha frente Ô, Gui Ele tá na ilha Ou não? Eu tô vendo ele Ah, não, tá não Hoje que tá na ilha Calma aí, rapaz Já que eu não tenho nada mesmo Eu vou lá peitar ele Ô, meu filho Você tá querendo quebrar minha ilha mesmo? Tá querendo que... Tá doido? Tá doido? Tá maluco? Tá maluco aí, rapaz Ele foi embora Ele foi embora Ficou com medo do sabão aqui, tá vendo? É Aqui, ó De frente a frente Quem me peita, rapaz Você vai ver agora Calma aí Eu vou peitar ele Ele tá fugindo de mim aqui, ó Eu vou pular na ilha e quebrar a ilha inteira Você vai ver Você sabe que pode matar, né? Ele tá com armadura de diamante Só que eu sou bolado Sou boladão, rapaz Sou boladão Não importa a espada de diamante Matei Você vê, né? Você vê, né? Você matou? General Barriguinha é poderoso, rapaz Você não tá ligado Calma Eu vou voltar pra ilha Ok, você até fica com medo Você viu, né? Você viu, né? O poder com a espada também É poderoso Poderoso Eu tô com três esmeraldas aqui Falta só um pouquinho Pra eu conseguir comprar armadura pra você também A gente tem cinco Então falta uma só Ah, beleza Eu tenho cinco Agora eu tenho cinco Agora eu tenho cinco comigo Ah, eu conheço quem não foi Calma, calma Cuidado Minha armadura É a do Gui, tá ligado? Seu cara aí, tudo bem Tudo bem Ah, tá tudo bem e nada Boa Eu tô brincando Cheguei, Gui Cheguei Pode comprar pra você, Gui Eu dei cinco aí, ó Se vi como eu sou Cadê? Tá faltando uma Ué, cara Mas você não tinha uma Você falou? Não, você falou que você tinha duas no baú Não era Ah Não Eu já usei pra comprar minha armadura, Gui Ai, Gui Tu podia ter falado Então mais uma Eu falei que tu vai ter mais duas no baú Que você ia me entregar Calma aí Ah, beleza Eu achei que você tinha pegado mais duas Pera aí Ó, eu consegui mais uma Só que eu vou fazer o seguinte Gui Tem alguém na ilha Tem alguém na ilha Tem alguém na ilha Gui derrota, derrota Tá invisível Ai, meu Deus É o vermelho Ai, eu tô pulando Ô, Gui Tenta matar ele Eu tô com essa esmeralda Não, não Não, não Matei Matei Ó, louco, Gui Você matou Olha, eu sou o primeiro Uma esmeraldinha pra você, rapaz Muito bem, muito bom Muito obrigado, Vigna Você foi muito bom, né? Cuidado, Nitro O que que foi? Eu escutei alguma coisa Não sei Você escutou? Não Ah, não Foi eu que usei a abóbora A abóbora Quando você coloca a abóbora no chão Meio que ela explode E faz esse barulhinho, entendeu? Ui Ai, isso não dá susto não Ai, Gui Tá vindo um azul aqui Pera, pera Vou matar ele Matei o azul Ô, louco Vou matar os dois mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, rapaz? É isso mesmo, rapaz? Matei os dois Ô, louco Eu não acredito Que isso? Eu matei os dois Da ilha Pelo amor de Deus Eu não tô acreditando, rapaz Eu tô vestindo O cara mais forte do universo Porque agora eu tô Tô vestindo Poderoso Tô vestindo tipo O Hulk, tá ligado? É o general barriguinha É o general barriguinha Ô, Gui Olha só O Dura que tem duas E ainda dá pra gente tacar Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos pegar a esmeralda que tem aqui Tentar comprar uma espada de diamante Se der, né? Se não der A gente vai tacar Do jeito que a gente tá mesmo Comprar uma espada de ferro Comprar essas coisas Que não são tão fortes assim Mas fazer o que, né? A gente tem que tentar Ganhar o máximo possível Ai, meu Deus do céu O cara me derrubou aqui no chão Mas mesmo assim Eu resisti Porque eu sou poderoso, meu filho Calma Pula pra cá Ai, Gui Ah Não Eu gerali que aqui no meio Tinha outra coisa também Além de Nitro, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma camada Vai ter a camada de obsidian Vou fazer uma camada de vidro Pra contra-explosão E vou fazer uma camada de madeira E mais uma de Boa De lã Boa, 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 Gui Boa Porque os caras vão tudo Tentar atacar com Com negócio, né? Com TNT Essas coisas Mas eu não vou conseguir Porque o vidro Ele é anti-TNT É óbvio, né? Você dá atenção na sua casa Se você colocar assim, ó Uma explosão lá Do seu vidro Da sua casa E ó Ele não quebra Quebra assim Quebra não, Gui Eu tô brincando Quebra assim Olha só Eu tenho três esmeraldas aqui, Gui Dá pra gente pegar E a gente tentar comprar as coisas Então eu vou fazer o seguinte, gente Na hora que eu e o Gui Tiverem tudo equipadinho A gente volta aqui pra vocês Então, Gui Olha só Agora é a hora Da gente atacar com tudo Porque Vamos atacar com tudo Que a gente tem Que no caso A espada De Dilma Picareta Machado Interpil Maçã dourada Tudo que a gente tem Então, vamos lá Nitro Oi Você tá olhando Em cima Sobre o sorvete de morango É, é, é Dura que parece mesmo, né? Por causa da textura de A textura bonitona Só que esse Vai, vai, vem Vai andando Eu vou te explicar É assim, olha só Esse super sorvete de morango Ele tem obsidia Tem vidro Tem madeira Tem sandstone E tem aí O morango Esse daí é É o recheio Dobro, dobro Entendi É o recheio Super ponte duros Eu tô entendendo Eu tô entendendo, rapaz Eu cumpri uma porção De visibilidade aqui Aí, tipo Eu vou quebrar Um negócio ligeiro Tá, então Só eu vou Tá, ah Só o Gui que vai Eu não tô indo Vai Calma, calma Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô invadindo aqui Pelos cantinhos Ai, ai Me derrubaram Calma, calma, calma Calma, calma Que eu Ai, eu não acertei Esse é o negócio de longe Como assim? Vai Ai, eu não acertei Caramba Ixi Calma, calma, calma Eu vou pra aí Eu tenho que bater outro Calma, calma, calma Eu tô batendo outro Eu tô batendo outro Eu não posso morrer Eu não posso morrer Nitro, ferrou Ferrou Agora nasceu de vez Porque a gente perdeu tudo Que a gente conseguiu, Gui Nossa, equipamento todo Calma, calma Eu tenho que pensar, Gui Eu acho que é melhor fazer assim Melhor a gente ir lá É doido Que nem louco também Então vamos é louco mesmo Vamos louco Porque não tem escolha Porque Caramba, senão a gente vai ficar aqui Muito tempo Eu tento matar um cara Leva Aprovode Beleza, ele morreu Ele morreu Beleza, eu matei ele Tô chegando, eu tô chegando O Duro que tem mais um E eu morri Ai, Gui Você tinha que ter chegado, Gui Eu acabei morrendo A gente tá ferrado A gente tá ferrado Tomara que ele não vinha atacar nós Porque se ele atacar nós Aí a gente tá bem lascado Porque aí eu não vou ter nada pra fazer, Gui Que? Ai, eu tô pegando os dois Eu tô tentando aguentar os dois Você tá aguentando os dois? Ai, eu tô com falta de cima, Nitro, ainda Calma, calma Ai, meu Deus do céu O Duro que... A gente tá meio impossibilitado agora Que a gente perdeu tudo Tá, pelo menos agora eu comprei uma espada de ferro Gui, compra a sua espada de ferro Algo do tipo Tá, eu vou comprar, vou comprar Vou comprar Só que agora eu vou atacar pela ilha do lado Enquanto você vai atacar pro meio Vai Vai no meio Eu vou atacar pelo meio Então deixa eu fazer assim É... A gente vai atacar por duas direções Aí eles vão falar Ué, como assim? Ou eles vão só tirar em nós Vai morrer mesmo Mas é duas opções Tá, não Se você estiver perto Você me fala pra eu ir Tá, tá bom, tá bom Eu tô, tipo, bem pertinho já Falta só, tipo, uns dez blocos Tem um me olhando Beleza Ai, eu tô tendo pela frente O Duro que os dois tem arco, Gui Ui, se lascou Não, é um só Os dois tem arco? Os dois tão tirando em mim? Ai, 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 ai Ai, os dois Tô pegando outro, pera Caramba, Gui, você tá indo por aí, Gui? Calma, calma Ixi, o Gui tá sendo focado Calma, calma Eu tô chegando, tô chegando, Gui Tô chegando Ah, eu fui derrubado Eu não acredito Eu tô perdendo Pelo amor de Deus Calma, calma, calma Vamos esperar um pouquinho E aí a gente consegue Tentar ganhar esse negócio aqui Só preciso pegar Um pouquinho de ferro E aí a gente precisa Pegar bloco Precisa pegar essas coisas E aí a gente vai ter que tentar Atagar com tudo, Gui Porque do jeito que a gente tá aqui A gente não consegue fazer muita coisa, Gui Então vamos lá tentar atacar com tudo Pra gente ganhar esse joguinho aqui Pelo visto a gente vai ter que A gente vai perder Porque não é possível Não vai não Tenha fé Apesar que eles não estão tentando Atacar nós, né Já que eles não estão tentando Atacar nós É difícil eles ganharem Né? Então é complicado Beleza Vamos lá, Gui Tentar ganhar uma partida Uma vencida Rapidona E bonitona Calma, calma, calma Eu tô na ilha deles aqui Ai, o Duro aqui O Duro aqui Quando eu chego aqui na ilha deles Já tem um cara esperando eu aqui Beleza, matei Matei o cara Matei o cara Boa Ai, o Duro aqui Tem outro atrás de mim, Gui Você tinha que estar indo comigo Não, a gente tem que ir junto Ai Ah, Gui Eu falei que eu ia atacar, Gui Era pra você vir comigo Você não vem Tá, vai Calma Me encontra lá Não, eu tô na ilha Eu tô na nossa ilha Eu morri já Tá, me encontra no meio Beleza, beleza Eu vou comprar aqui então Uma, é Também vou comprar as coisas Eu vou comprar só uma espada só E aí eu tô indo Eu tô indo aí com você, Gui Pera, vai Calma Tá tensa essa partida aqui, Gui Pelo amor de Deus Pera, pera Calma Eu vou comprar o machado primeiro Porque eu tô vendo que A melhor proteção que eles tem lá Pelo visto é É a madeira, né Então a principal coisa que a gente tem que fazer, Gui É comprar o machadão Eu compro o machadão, Gui Eu comprei o machadão aqui O Duro que é de pedra Mas eu acho que serve Espero que serve pelo menos Beleza Gui, não vai com tudo, Gui Eu tô vendo você atacar com tudo Eu não tô indo não Tô esperando lá no meio Beleza, beleza, beleza Eu tô aqui no meio Eu não acredito A gente A nossa cama foi destruída Ai, não Ai, eles tão destruindo nós Calma, calma Eu tô atacando ele, Gui Calma Ah, 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 ah Ah, eu morri Eu morri Então, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo no like Desculpa A gente não conseguiu ganhar essa partida Mas talvez na próxima A gente ganhe Se você quer mais vídeos com essa textura Deixa aí o seu like, beleza Então, gente Um grande abraço Valeu Falou E Tchau Fui